O que dê-lhe por ele são todas as coisas O que dê-lhe por ele são todas as coisas O que dê-lhe por ele são todas as coisas O que dê-lhe por ele são todas as coisas O que tem por ele são todas as coisas O que tem por ele são todas as coisas O que deve morrer isso é toda a esposa O que deve morrer isso é toda a esposa De verdade é a vitória, Senhor Digno 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 Glória 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 E o que deve morrer são todas as coisas O que deve morrer são todas as coisas O que dê por Ele são todas as coisas O que dê por Ele são todas as coisas O que dê por Ele são todas as coisas Glória! O que dê por Ele são todas as coisas Glória!